Primeiro, nós estamos muito felizes com o resultado da economia. Mesmo com toda a turbulência política, com todas essas questões que estão sendo ainda tratadas, sem muita apuração dos fatos, a realidade é que o governo Temer realinhou e está melhorando a economia. Não só o crescimento do PIB, que é um dado de 1% do trimestre, é um crescimento muito importante e mostra, tecnicamente, o fim da recessão. Mas nós temos ainda outros dados importantes. A inflação caindo, a taxa de juros caindo, o governo fazendo as reformas e mais do que isso, começando a trabalhar para retomar o crescimento do emprego, o que já aconteceu, timidamente, mas precisa ter uma constante. Então, nós vamos continuar trabalhando nessa linha da responsabilidade fiscal, mas também da preparação do país para uma nova realidade da economia, de crescimento e de empregabilidade. Nós estamos muito felizes, mas temos que continuar atentos, trabalhando, para que esses números possam crescer ainda mais.